Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial do look que acabaram de ver. Eu vou começar este tutorial para aplicar uma base na minha cara. Vou aplicar esta de E.L.F. que é a Icne Fighting Foundation e é no tom Ivory e vou aplicá-la em toda a minha cara com uma Beauty Blender. Como corretor vou aplicar este da marca Collection. Este é o Lasting Perfection Concealer. Esta marca é uma marca do Reino Unido, mas dá para mandar vir da Boots. Portanto, se tiverem a oportunidade de mandar vir, mandem vir porque é estupidamente barato e é ótimo. E o meu está mesmo no fim, portanto, a ver se acabo com ele para mandar vir outro. Eu vou aplicar na zona das olheiras e nas zonas onde quero dar um bocadinho mais de luz que é o queixo, o cupido, um bocadinho na ponta do nariz e no meio das espancelhas e vou também espalhar com a minha Beauty Blender, a mesma que usei na base, mas vou usar a ponta bicuda. Para variar, vou usar o meu Contour Kit da Anastasia e vou usar o Tom Banana para fixar o iluminador e para iluminar ainda mais, porque este tom realmente ilumina tudo, tudo mesmo. É espetacular, mesmo. Por fim, vou fixar o resto da minha cara para não haver oleosidades indesejadas, que comigo é o costume. Vou usar o pó da Rimal e ao Stemata. Isto é super barato e é muito, muito bom. Pessoal de pele oleosa, vão já comprar. Eu tenho mesmo que começar a usar produtos diferentes, mas pronto. Mais uma vez, vou modelar a minha cara com o Tom do Meio, o mais acinzentado, do Contour Kit da Anastasia. E vou modelar a zona das bochechas, portanto, por baixo, para afinar a cara, um bocadinho a testa e o meu nariz batatinha, que é para fingir que não é tão batata, a minha realidade é, mas pronto, tudo o meu zão ática, vamos para ser que temos um nariz um bocadinho melhor, mas na verdade mantemos. E pronto. E eu tenho que começar a usar outros tipos de pós-bronsidores, porque realmente já cansa, estou sempre a usar o mesmo. A diferença de um lado para o outro do nariz é incrível, incrível. Vou eliminar com o pó Meteorites da Guerlain e vou aplicá-lo no topo das minhas maçãs do posto. Eu raramente uso este pó, mas decidi usá-lo, porque raramente uso e está na hora de usar. Voltamos à cara mais tarde, entretanto vou fazer as minhas sobrancelhas com o Archery Brow de Superglory. Entretanto, eu não vou pôr o processo aqui mais uma vez, porque não vale a pena. Apliquei a primer nos meus olhos, o da Nars, como sempre, e fixei com o pó solto. Para os olhos vou começar por aplicar este tom da Tarte. Todas estas sombras da Tarte são matte. Esta é a Natural Beauty e é um rosado meio acinzentado. Vou aplicá-lo na minha arcada, para que fique com um bocadinho mais de profundidade. De seguida, só para dar um tom um bocadinho mais rosado, vou pegar no tom mais claro que é o Caregiver e vou apenas passar por cima deste tom da arcada, para esbate-lo até à sobrancelha, para que fique um tom mais soft até à sobrancelha, para que fique mais rosado também. E de seguida, com o tom mais escuro, também da linha cor-de-rosa. Este é mais um rosa, para puxar para o roxo. Este é o tom Best Friend e eu vou aplicar só no meu canto externo, para dar um bocadinho de intensidade e profundidade ao olho. De seguida, peguei num tom ainda mais escuro, que é o tom mais acima, já um roxo, chama-se Bombshell e apliquei também no canto externo, por cima da outra que tinha aplicado. Eu achei que a outra não era escura o suficiente e não dava profundidade o suficiente, pelo menos para o que eu tinha em mente, então apliquei esta para dar-me mais profundidade, porque eu realmente queria que no fundo, no canto, fosse mesmo profundo e escuro. Vou pegar na minha paleta de sombras da Makeup, porque aqui eu vou usar uma das minhas Foil da Acharas, eu vou usar logo a primeira, que é um branco rosado, extremamente metalizado. Vou aplicá-lo com o meu dedo, porque elas são extremamente cremosas e agarram muito bem ao dedo. Apliquei-la em toda a minha palpa até ali ao canto mais escuro e vou depois espalhar, claro, com um pincel língua de gato. O pigmento aplica-se principalmente com o dedo, mas depois espalho com o pincel até aos cantos e depois vou esbater tudo, a cor do canto externo e a cor da arcada, tudo para que fique harmonioso e para que fique bem esbatido. Para abrir mais o olho, vou aplicar um eyeliner na cor da pele. Este é o da Rimmel Scandalize, na cor nude e vou aplicá-lo na minha linha d'água, principalmente para abrir o olho, nada mais. Para a linha das pestanas inferiores, vou usar aquele rosa escuro chamado Best Friend e vou aplicá-lo mesmo rentinho em toda a linha das pestanas inferiores, para que se ligue com o tom em cima. Só não vou aplicar no canto interno, porque no canto interno vou aplicar aquela cor metalizada que apliquei em cima para abrir o olho. Depois vou pegar no tom mais claro rosado, que é o tom Natural Beauty e vou esbater tudo. Para a profundidade, vou aplicar o tom Bombshell, o mais escuro, só mesmo no cantinho externo do olho, na linha das pestanas inferiores, claro. Para acabar o olho, vou aplicar o tom branco rosado metalizado no canto interno do olho e vou ligá-lo com as outras cores todas. E por fim, para iluminar debaixo da sobrancelha, vou aplicar o tom Shimmer Shimmer, mesmo por baixo da sobrancelha, para dar aquela ilusão óptica que o olho é maior e tem mais espaço, etc. Depois vou reverar muito bem as minhas pestanas e vou aplicar 30kg de máscara de pestanas, porque máscara de pestanas faz sempre a diferença, ponto final, parágrafo. Por fim, lá me apercebi que me faltava blush, mais voltar do que nunca, e apliquei o da Tarte, que é um rosa lindo, que chama-se Fearless e vou aplicá-lo nas minhas posteixas. E por fim, com um batom vou usar da Gerard Cosmetics e é o Underground, que é um rosa bastante acinzentado, que liga muito bem com estes olhos, e vou aplicá-lo em todos os meus lábios. E o look fica completo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de partilhar e subscrever o canal e até ao próximo vídeo.